Autotube 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 Fala galera, bem vindos ao canal Autotube Brasil Eu sou o Gabriel Lima E hoje um vídeo muito diferente, especial, como você queira dizer Um Civic SI 2015 Esse aqui eu sei que vocês vão escrever aqui em baixo que já é muito difícil de ver E com essas modificações? Pois é, Leandro vai contar a história desse carro pra gente Então, antes dele contar essa história, não esquece de se inscrever no canal Comenta aqui em baixo quais são os próximos carros que vocês querem ver aqui E deixar aquele like Não esquece de seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui agora Beleza? Então, bora pro vídeo Meu nome é Leandro, 36 anos, sou de Campinas E esse daqui é meu Civic SI Tenho um histórico aí dos últimos carros Tem sido duas Montanas Na verdade eu vim numa sequência meio grande de Montana, mas resumindo são duas A primeira em questão era uma Conquest Que eu acabei comprando da minha mãe Depois eu dei uma personalizada de leve, rodinha, farol, coisa pouca Depois que eu comprei esse carro, modifiquei Depois de um tempinho vendi Aí veio uma Sport 1.4 com a frente do Agile Nessa daí eu peguei no final de 2010 E eu ainda tenho ela Já passou por algumas modificações Chegando a... Ela é preta, rodas Candy vermelha Suspensão a ar, som interno Hoje ela tá um pouquinho mais original Rodas ainda estão lá Mas molinha esportiva E é o que eu uso mais no dia a dia Eu vinha... Eu sempre sonhei em ter um carro Como eu vinha de motores menores Eu sempre tive vontade de ter um preparado Com um motor maior Já que a brincadeira É pra ser capixada A gente já vai além, né? E o que acontece É que eu sempre buscava pelo K20 Era o sonho do girador De ter a vontade daquele monstro, né? A gente vê muitos vídeos na internet Tem muito preparado por aí Até que chegou o momento Que eu comecei a procurar um pra mim E o que acontece é que... Não sei se foi azar ou sorte Eu comecei a buscar por carros na região Tipo mais... Pra ser mais fácil de conhecer E buscar informações E... Só lasanha Eu comecei a buscar muita informação de carros De webmotors, de sites E pegando históricos até dentro da própria Honda Encontrei algumas coisas meio absurdas por aí Então eu ia ter um gasto muito alto Pra zerar o carro Pra daí fazer uma preparação E pesquisa, pesquisa, pesquisa Aí eu falei assim, ah... Deixa eu xeretar aqui Como é que tá o mercado, né? Dos... Dos K24 Na verdade eles começaram a aparecer nas buscas Não sei por qual... Quilometragem Ou o que que era Começaram a aparecer E foi quando eu achei esse daqui Tava... Anunciado E zero quilômetro Aí foi... Um amor à primeira vista Me encantei com o carro Entrei em contato com a concessionária Fui visitar Era em outra cidade, não era nem aqui em Campinas Fui até Sorocaba E deu um negócio Comprei o carro E ele veio pra Campinas Bom... Eu peguei esse carro Em... Março Abril de 2016 Aquela... Não vou mexer por enquanto Vou segurar E... Logo na sequência Já apareceu o kit da Cayenne Tifun Um conhecido Tinha... Comprado o kit Comprou o carro Mas desistiu de montar E são aquelas coisas Que aparecem no colo Sem você querer Por um valor bom Naquele momento Não tinha quase nada Aqui, né? No nosso mercado O cara se ofereceu a levar Até a porta do meu trabalho Aí não tinha como eu recusar Tava no preço bom Entregue em mãos Tudo E eu comprei esse kit Logo no começo Então, de 2016 Ali no feriado de... De Páscoa Sexta-feira santa Alguma coisa assim Enquanto o pessoal Estava organizando as coisas Para o almoço Eu estava na garagem Montando o kitzinho Intake Naquele carro Que eu não ia mexer até então E ele ficou assim Com o Cayenne O Intake E o Tifun Nesse ano de 2016 O carro Eu acabei adotando Meio algumas referências Tinha um encontro Esse ano foi o último Que aconteceu Civic Nation E o Underground E eu meio que acabei Adotando sem querer Ou por querer Nesses eventos Eu apresentava o carro Com as alterações Que tinha feito Eu não revelo muito Para as pessoas O que que eu estou pensando O que que eu estou fazendo E eu simplesmente Apareço Então 2016 Foi isso daí Ficou tranquilinho É... Foi o último Civic Nation Em... Em... Em Águas de Lindóia Então ele está lá Se procurar foto na internet Era o único Que estava lá na praça Em 2017 Vieram As rodas E a suspensão A Quail Over Da D2 Racing A roda Eu procurei muita Muito modelo Na verdade Na verdade Eu buscava aqueles Modelos Em Key OZ E tudo mais Porém são rodas De um custo maior E... Para o nosso dia a dia De buracos Para cada pancada Ia doer É... Infelizmente Não tem como E depois de muito procurar Eu acabei cedendo Eu tinha visto Esse modelo de roda Da PDW Eu tinha visto ela Em alguns carros Mais... Dos... Dos... Rebaixados E tudo mais E ela vinha com outro acabamento Ou ela era prata Ou ela era interior preto Com borda diamantada E era um modelo... Um acabamento Que não me agradava tanto Foi quando um amigo meu Trabalhando numa loja de rodas Mandou mensagem Falou assim Cara... Chegou a sua roda É... É isso daqui que você está procurando Você quer conca? Você quer... Não quer que fique... Muito... No... No estilo de... Dos rebaixados? Você quer discreto? Mas você quer agressividade? Tá aqui Mandou a foto E realmente Ela tá aqui Até agora Essa roda Em relação a roda original Ela é meia polegada maior Porém O offset de 47 A gente foi pra 32 Então ela jogou Mais pra fora né Com isso Somada a coil over Eu apareci então Nos encontros Com... Suspensão Roda E já apareceu O escritinho no pneu Que foi aquele... Pra quebrar o preto da roda Com o branco do carro Eu quis criar uma conversa Entre as partes Minha Ficamos assim por um aninho, 2018, chegaram, fazia parte de um grupo dos K24 e apareceu um grupo referente a remapeamento, aí a gente acabou empolgando um pouquinho, como sempre, né, fiz um remap pela Havirup, remap remoto, só que naquele negócio, já que, já que eu estou fazendo isso, o que acontece? Eu acabei, eu ia fazer o remap com o carro amarrado num dinamômetro aqui em Campinas, na Raptors, o Cezinha. Conversei com ele e tudo mais, tinha que esperar o aparelho, né, da Havirup chegar e tudo mais. Fiz um contato de fora e eu importei algumas peças de performance ainda na parte aspirada. Então veio coletor de admissão da Skunk, veio polia de vira aliviada, vieram flauta de combustível, já veio algumas pecinhas internas, componentes internos, já pensando para um remap mais efetivo e, para daqui a um tempinho, aquele preparação que todo mundo pensa, né, a turbininha, o caracalzinho. Então foi feita essa parte de... é a loucura, né, cara, porque foi assim, em julho do ano passado, o carro estava em cima do elevador, montando as peças que tinham acabado de chegar, o chicote da Havirup já estava em mão do Key Tuner. Eu já tinha feito contato com um amigo, o envelopador aqui de Campinas, o Guzinho. Não coincidiu de ser ele, mas eu acabei fazendo uma plotagem no carro. O carro estava na oficina, desmontado no elevador e foram lá fazer o adesivo. O carro foi remapeado na quinta-feira, passou no dinamômetro, beleza, liberou. Na sexta-feira eu peguei o carro e fui para a Serra Negra, para o encontro do Civic Nation já, em Serra Negra, com o carro nesse nível de atualizações, por assim dizer, né. Então veio essa parte de preparaçãozinha leve, ainda no aspirado, remapeado, e o visual veio azul. Nesse momento eu refiz os escritinhos, tudo na última hora, né. Eu refiz os escritos da Continental no pneu, na noite, e no dia seguinte que eu peguei a estrada para viajar para o evento. É sempre assim, a gente corre, corre, corre para fazer de véspera. Fiquei com esse carro mais um aninho. Quando chegou esse ano aqui, eu fui em busca do visual. Eu estou com o carro desde 2016, e desde 2016 eu tenho algumas coisas na minha cabeça. Aerofólio de carbono e o splitter dianteiro. Para você ter uma ideia, o suporte hot ali da frente que prende o splitter, eu comprei no primeiro semestre de 2016. Ele estava guardado na gaveta, só esperando tudo isso. E busca informação, busca material, e quero fazer, e não achava material. Até que eu consegui um contato, o pessoal da Dreadworks fez para mim. Só que não tinha o modelo do carro. E eu gosto de fazer algumas coisas. Então o que acontece? Lá vai o Leandro, desmontar, para-choque. Modelei, tirei medida de todas as saias do que eu queria. Dianteira, laterais, traseira. Mandei os desenhos em escala, um prão por correio. O André fez para mim as peças, mandou de volta. Sexta-feira, era uma e meia, duas horas da tarde eu almocei. E eu comecei a instalar o kit. Quando era perto de oito horas, o kit estava pronto no carro. E no dia seguinte cedo eu saí para o encontro de novo em Serra Negra. Então é isso daí. Essa parte foi do splitter. O aerofoil ficou pronto. Eu consegui terminar ele um pouquinho antes, mas também foi inteiro pensado. Essa saia, essa saia não, esse spoiler. Ele tem um ponto de fixação mais centralizado. E eu sempre achei que esse centralizado não combina com esse carro. Eu acho que fica muito universal. E eu gosto do toque personalizado, de encaixe e tudo mais. Eu desenhei no coreo, depois repassei no Gualtocad, todas as peças de fixação dessa base aqui. Foi tudo desenhado aproveitando os furos de fixação da aerofoilha original. Tive uma ajuda na parte de solda. Mandei para jato e pintura. Fui atrás dos parafusos inox. Refurei o aero. Comprei rebitador de porca. Fiz todo o processo. E consegui montar o spoiler do jeito que eu queria. Aproveitando todos os furos de fixação originais. Tampando os furos da porta-malas originais que não queria que aparecesse. E ficou do jeito que eu queria. Afastado bem na ponta do porta-malas. Para mim dá um visual mais... É aquele personalizado original. A pessoa não sabe até onde que é aquilo de padrão. Ouvi gente falando... Cara, esse carro está com aerofoilha gringo. O cara importou para aí. Não exatamente. Eu busco coisas no mercado. E eu trabalho para tentar fazer o visual que eu quero. Uma coisa que eu também acabei esquecendo de falar de detalhes. Foi com a plotagem azul. Eu também comprei um difusor traseiro. A luz... A quarta luz de freio que eles falam. Não existe no mercado um mugen para esse carro aqui. Mas eu sempre gostei daquela luzinha que fica ali embaixo. Busquei na internet. Comprei uma peça. Então eu encontrei no mercado... Acho que foi no mercado livre até. Eu encontrei um difusor desse carro. Eu comprei essa quarta luz de freio. Eu cortei o difusor. Embuti. Fiz só o da plástica. Mandei para a pintura. Troquei a lente de vermelho por transparente. Fiz a pintura interna do foco. Que eu quis fazer o mais discreto possível. Mas que na hora que acendesse, desse o toque. Então quem passa desapercebido... Não consegue saber exatamente o que já é do carro. Ou o que não é do carro. Eu sempre tento fazer isso. Vou fazendo essas alterações. E vou guardando todas as peças. Então se por um acaso... Eu achar que é hora de eu passar o carro para frente. Por um motivo qualquer. Eu consigo remontar ele inteiro original. Não é objetivo para esse momento. Que fique claro. Ou eu consigo ir tocando assim. Fazendo modificações que eu consigo reverter e tudo mais. Mas a intenção é ficar com ele um bom tempo ainda. Tem a parte do coração. Agora ele vai sofrer uma pausa o projeto. Tem outras prioridades aí. Então quem sabe daqui a um ano e meio, dois. A gente volta aí com aquela parte do coração. É uma dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça prazerosa, cara. É engraçado. Porque assim... Eu fico puto. Eu fico estressado. Puto assim. É difícil. Eu não falo palavrão. Eu acabei de soltar um aqui. Foi emoção mesmo. Porque eu fico chateado. Eu fico nervoso. Eu fico tenso. Eu fico... Para conseguir fazer a coisa acontecer. Vai passando o tempo. E você tem o prazo. E parece que alguma coisa vai enroscar. Tal, tal, tal. E eu costumo ficar nesses momentos aí. Tipo, sexta-feira. Eu... Dessa vez mesmo, cara. Você monta... Tanta coisa, né? Eu também fiz a pintura de freio. Os parafusos. Os lug nuts. Foi tudo nessa última etapa aí. Mas... Chega na sexta-feira. Agora. Montei o kit de saia. Montei o aerofólio. Consegui tirar o adesivo azul. Cola para tudo quanto é lado. E a roda. E o freio. E não sei o que lá. Eu chego num ponto que eu não consigo ter prazer naquele momento. Eu estou tão estressado com o negócio. Que eu estou realizado, mas eu não curto. É engraçado. Porque assim... Deu tempo. Ufa. Beleza. Preciso de um banho. Preciso comer. E é... Depois que passa esse momento, cara. Eu paro no carro. Eu sento. Olho. E começo a olhar tudo que foi feito. Eu faço um... Um checklist. Tipo... Estava em lista aquilo ali? Consegui. Aquilo ali? Ficou bom? O que que... Será que dava pra fazer um pouquinho melhor? Será que não estava? Mas eu fico realizado... Eu costumo ficar realizado depois dessa etapa de... Comer. Tomar um banho. Às vezes está à noite. Então eu nem consigo ver. E no dia seguinte que eu vejo... Eu dou três pás pra trás. E eu olho e falo... Era isso. Está resolvido, cara. É isso. É isso. É isso. Tudo que é plug and play Não existe plug and play Tudo que você compra que fala assim É fácil, é só tirar e pôr Não existe isso Todos precisam de um ajuste De um retrabalho De um toque Ou até mesmo por gosto pessoal Aquele negócio assim Cara, não é isso daqui Tem que ficar um pouquinho pra cá Quem tá ali na lida Tá pensando em mil coisas Às vezes Irmão, pais, namorada Mas por que você não faz tal coisa? Geralmente eu já pensei naquela coisa Eu já pensei em tanta coisa Pra chegar naquilo lá Aí eu já tenho tudo tão claro na minha cabeça Que enquanto não sair daquele jeito que eu pensei A gente ficar brigando com essas coisinhas Então ano passado Essa parte de preparação O kit que veio de fora Precisa cortar uma coisinha Precisa ajustar um cabinho Precisa tirar um defletor de um filtro Porque não dava curva Então sempre precisa de alguma coisinha E essa coisinha que dá o trabalho O ajuste de peças Que nem esse kit de saia Não existe no mercado Então foi tudo desenhado e pensado No papel Mandei pra ele Ele fez um puta trampo Mandou de volta E a hora que você vai colocar Você fala assim Pô, e se eu tivesse feito aqui um pouquinho Pra cá Já teria resolvido esse probleminha Furadeira Lixa A gente vai passando Estilete E vai ajustando E vai fazendo acontecer Dá trabalho Dá um estressinho Mas, cara Não tem preço que pague É aquele Cara É Eu faço pra mim Eu sempre falo assim Se eu fosse fazer pra agradar alguém Cara Ele não ia fazer isso que tá aqui Eu faço o carro pra mim E quando eu tô andando com o carro Eu paro num semáforo Eu paro num estacionamento A pessoa passa e olha Elogia E balança a cabeça E fala assim Pô, que da hora, cara Tipo Eu fiz pra mim Mas se alguém faz um sinal de joia Dá um alento no coração Sabe É bacana E eu chego ao ponto, cara É engraçado Tem algumas histórias aí Eu já Vou entrar nesse meio Já fui abordado por rodoviária Não me falaram nada Por mais de um Alguns dão um sinal Que, porra, que bacana Que diferente esse carro, cara Eu já fui abordado Pra você ter uma ideia No meio de uma avenida Aqui em Campinas À noite A viatura Eu passei em frente a um distrito A viatura fez a curva Veio me seguindo Deu o sinal Giroflex Sirene Deu o sinal pra baixar o vidro Naquele momento O carro tava azul, né Falei Ah, você já tô com medo Sei lá Mesmo eu fazendo menos da metade Pra não ter que mudar documento E tal O policial Tava em dois na viatura E eles falaram assim Esse carro, ele é assim Meu, você modificou Não O carro tava andando Eles não pediram nem pra eu parar Foi andando Não, o carro foi modificado Mudei algumas coisinhas Dei um toque e tal Bacana E ele anda bem Ah, andou gostosinho e tal É espertinho e tal Veio de fora Veio a Honda mesmo que trouxe Mas vieram poucos Não são muitos que tem Dá uma acelerada pra gente Tipo Eu olhei pra cara dele Eu falei assim Mas peraí Você tá falando sério? Deve ter radar e tal Um olhou pro outro Falou assim Não, não tem radar Dá uma pisadinha pra gente Ver como é que é Reduzi Pisei um pouco Já parei, né Porque Ele não sabe até que ponto Que tá ou não tá A coisa Eles emparelharam Agora eu posso te multar Cá, 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 cá Não, brincadeira Vai com Deus Boa sorte Cara Tem umas coisas que acontecem Que você fica sem entender Sabe o porquê que é Mas São coisas que Dão Uma alegria Porque assim São pessoas Profissionais Que acabam sendo julgadas Eu não tô generalizando Existem em toda a área Toda atividade Eu sou administrador Empresário Existem os bons Existem os ruins Em toda a área Existe isso Mas graças a Deus Todos que passaram Pelo meu caminho Até hoje Foram todos Que curtiram Entenderam Elogiaram Respeitaram O respeito Acho que é o mais importante E assim A gente vai seguindo Graças a Deus Eu tô com esse carro Desde 2016 E eu não tive Nenhum momento ruim Com esse carro É Não sei se É algo Divino O que que é Mas eu sempre Me sinto Seguro Protegido Não tive nenhum problema De acidente Nada disso E Tamo aí Tamo aí Vivendo É É engraçado Porque assim Tem Como eu disse Há pouco Eu faço Pra mim Tudo pensado Pro meu gosto Mas já teve Situação De ser abordado Por Por pessoas Que Se sentem É Sente prazer Naquilo Talvez Tipo É Cara Que projeto Como que você pensou Nisso E Você tá me dando Uma vontade De eu correr atrás Daquilo que eu Quero pra mim Eu tive Nesse último Último encontro Cara De Civic Nation Eu tive Duas pessoas Que falaram Assim Eu vi seu carro Ano passado Eu Não conhecia Eu conhecia Muito pouco E a partir do momento Que eu vi O seu carro Eu sabia Que era aquilo Que eu queria pra mim Eu sei que eu ainda Tô ficando dentro Do mundo Carro E tudo mais Mas chegou ao ponto Do cara Falou assim O meu carro Tá ali fora Eu Tipo Eu tinha um outro carro Tal, tal, tal O que que eu fiz Depois que eu vi O seu aqui Eu corri atrás de um Financiei Parcelei Tal, 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 tal E Eu tô Indo atrás Desse meu sonho Depois que eu vi O seu Então tipo assim Reflete numa coisa Além do nosso Eu nunca imaginei Sabe Que eu ia ver Um negócio desse Outra coisa boa Que me acontece Às vezes Você teve A oportunidade De ver isso Agora há pouco É uma criança Chegar e ver Eu sou Eu sou Manteiga derretida E Cara Eu vejo um negócio desse E eu me emociono Tipo Por alguma coisa Eu tô fazendo Uma coisa diferente Pra aquela criança Ali, sabe Ano passado Viajei Né Viajei à noite Com chuva Tudo Dia seguinte Eu e um amigo De um vermelho O Gustavo A gente tava No posto Lá em Serra Negra Lavando o carro E veio uma criancinha Nossa Que diferente É o meu Hot Wheels Cara Deixa eu tirar uma foto Que é a minha vontade Então sabe São coisinhas Pequenas Mas que Que confortam Alegra E tudo mais Né E teve Uma experiência Agora Há pouco tempo Atrás Né Isso já vai Pra âmbito familiar Né Um tio meu Teve A gente ia Pra casa De um irmão E no dia dos pais Aliás E ele podia Ter ido Ou com a minha mãe Que é irmã dele Ou comigo E esse tio meu Ele era aquele cara Vidrado em Ayrton Senna Ele ia Seja de Campinas Ia pra Interlagos Ver corrida E isso foi Anos Anos Tinha pôster de Senna E tudo mais No quarto dele E nesse dia Foi assim Tio Você quer ir com os meus pais Ou quer ir comigo Não Agora Você deu o mel Agora Eu quero ir com você E tal E eu vim aqui Pra estradinha de Paulínia Numa boa Eu Muito inocente Né Sessenta Setenta por hora Vi ele é de oitenta E batendo papo Conversando Ele querendo entender Um pouco do que que era E eu explicando Tal, tal, tal Quando chegou Mais pro Finalmente Da estrada Que eu sabia Que não ia ter mais radar Que ele tem muito radar móvel Eu falei Tio Deixa eu te mostrar um negócio Reduzi E pisei Simplesmente Foi a alegria Ele falou assim Cara Era isso que eu tava esperando Por que que você tá falando Eu só queria sentir Esse prazer Da máquina Da tocada Da reduzida Era isso que eu queria sentir Né É onde eu quero chegar Porque assim A sensação Da tocada De sentir a máquina De se interligar Com a máquina Né Esse meu tio Hoje Ele tá num momento Que ele não tem nem carro Então pra ele entrar Num carro bacana Diferente Tudo E sentir uma tocada Mais esportiva Pra ele Foi sensacional Ele ganhou O dia Naquele momento Ali Venda do carro Né A gente Vamos esquecer Né As particularidades Do Das coisas Que podem acontecer E mudar Na nossa vida Que a gente A gente tá vivendo Né Não sabe O que vai ser O dia de amanhã Como opção Esse carro Não vai à venda Tão cedo Tão logo Tem muita coisa Pra eu curtir Nele ainda É Eu brinco Porque Hoje Às vezes a gente vê Né Um Um Eclipse 95 E um tiozão Dirigindo Eu brinco Que eu vou ser O tiozão Do Civic 2015 Né Aquele S5 O P Diferente E tal E eu pretendo Ficar com ele Um bom tempo Eu tenho Tô tendo A opção De guardar ele Usar outro No dia a dia Né Usei ele Muito bem Nesse Nesse tempo Tá Mais um pouquinho Bate os 40 mil Então É um carro Que eu uso Quilometragem Baixa Na garagem Não vai contar História Então Eu ponho Na estrada Participo De arrancadas Quando é possível Vai ter Agora do HRMB Eu estarei lá Todas Que tiver Após eu ter O carro Eu fui Então Pego o carro Vou lá Para Tremember Acelero Vou pedir Proteção Para Nossa Senhora Aparecida Volto para Campinas Não tem problema Vamos usar o carro Então Esse carro Ainda tem que Passar por Alguns momentos Algumas fases Comigo E Não deve ir A venda Tão logo Se for Vai ser Se Deus quiser Bem mais para frente Né Tem a outra A VED Guerra Né Do dia a dia Que eu Estou usando um pouquinho Mas ela Confesso uma coisa Quando eu peguei Esse carro E a Montana Deu problema No amortecedor Da suspensão A ar Ela ficou parada Praticamente Dez meses Porque Aí eu entrei Nesse carro Aqui E era todo dia Trabalhar Passear Sair E eu Resolvi Curtir ele Naquele primeiro momento Depois a gente Volta Aí eu arrumei ela E eu vou Intercalando Né Então esse carro Vai ficar aqui Um bom tempo Para mudança De carro Uma outra Plataforma E tudo mais Eu possivelmente Daqui a um tempo Vou deixar De ter um carro Egoísta Digo isso Porque eu venho De Montana Duas portas Duas pessoas Esse daqui Apesar de ser Para cinco ocupantes São duas pessoas Muito raramente Eu levo Mais uma pessoa Às vezes Eu vou jantar Com os meus pais Meu pai vai ali atrás Numa boa Cabe Tá tudo certo Mas Mais pra frente Família Filho Lá pra frente Eu vou precisar De um Um outro carro Para o dia a dia Então possivelmente A Montana Vai embora E A gente tem aquele sonho Eu já tive o sonho Do super esportivo Hoje eu acho Que eu já estou Um pouco mais Não sei se é a idade Que vai batendo A gente vai dando Um passinho Para trás Então se eu achar Um sedã Uma tração traseira A gente pensa Numas BMW Numas Quem sabe Numas AMG A gente tem que sonhar Um pouquinho alto Então vamos pensar Num motor grande Quem sabe Um caracol de fábrica Já para facilitar O processo Uma coisa menos Para correr atrás Uma coisa mais Uma coisa mais Uma coisa mais Uma coisa mais Corra e faça, cara A gente está aqui de passagem Daqui nada se leva Então a gente tem que buscar realmente O que agrada o nosso gosto, né É engraçado, eu brinco às vezes, né Que é o meu psicólogo Porque enquanto você está fazendo alguma coisa no carro Seja passando um pano no interior Seja lavando, ou seja montando um kit Uma personalização, um projeto e tal Eu penso em tanta coisa na minha vida, cara Eu penso coisas profissionais Eu penso relacionamentos, objetivos de relacionamento Família, sabe É o meu divã É o meu divã, enquanto eu estou aqui eu vou pensando Então realmente Tem gente que olha e não aprova nesse sentido, né Tipo, cara Segundo a Honda, a informação que tem até então Se não me engano são 300 unidades do Brasil desse carro Que vieram E que já não estão mais todas Já tiveram algumas perdas E o nego vai lá e faz uma modificação dessa E muda e não sei o que lá Meu, faça por você Corra atrás dos seus objetivos Não me arrependo de nada que foi feito nele até agora E confesso que dificilmente vou me arrepender, cara Quando a gente faz de coração e bom grado As coisas fluem, vão bem, em caminho A gente fica muito realizado pessoalmente Por ter conseguido chegar e ter algo que agrade, né Eu brinco muito que se fosse para ter um carro mais rápido Mais não sei o que lá A gente sabe que existem outros carros no mercado aí Que me atenderiam nesse quesito, né Nunca foi o meu objetivo O meu objetivo sempre foi ter uma coisa Um projeto um pouco diferenciado Mas em tudo Eu gosto de visual, estética Eu gosto de preparação Então eu gosto de um pouquinho de cada Fazer uma coisa diferente Então tem gente que fala assim Pô, mas isso não é projeto Você só colocou Cara, se eu for falar tudo que está na lista Que já foi feito e pensado Dá para considerar que é um projeto A gente pode dar uma volta aí Para eu mostrar todos os detalhezinhos Para ver tudo que já foi feito nele E são as primeiras engatinhadas do projeto E são as primeiras engatinhadas do projeto Mas deixa eu ver E agora eu tenho James Que já foi feito no nosso setback E să презид our Ona Eugabe Não conhecê-ma Eıratão Você nem é o Selbst